Ai, Ana, vem. Você não tá trabalhando, eu tirou o dia de folga. Eu tirei porque eu quero fazer uma surpresa pra você. Comecei a gostar. Vamos embora. Mas pra onde, Ed? Se eu te disser pra onde, não é mais surpresa, né? Ed, mas a Miss Jenny está vindo pra cá. Mas a Miss Jenny vai entender. Vamos embora. Vamos. Isso aqui vai deixar? Isso é louco, Ed. Tudo como eu gosto. A faxineira parece ser bem caprichosa. Atrás melhor que a rosa. É, também acho. Bem, estamos aqui. Cadê a surpresa? Calma, meu amor. Calma. Antes, vamos abrir uma champanhe. Champanhe? Por favor, madame. Uma surpresa que merece ser brindada a champanhe. Chega de suspense, Ed. Ed, me dá uma pista. Uma pista? É sobre trabalho? Não me interessa. Sobre a gente? Não. Uma palavra? Uma palavra... Uma palavra que começa com F e termina com... Não se é medo! Não se é medo! Saiu! Vai sair, meu irmão. Eles juraram que vai sair. E tem mais. Tem mais? Tem mais. A universidade diz que... Dois pontos. Uma vez que eu estiver trabalhando na tese... O cargo é meu. O financiamento demora dois meses pra sair. Mas eles se comprometeram a não ocupar o cargo. Eles optaram por me esperar. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Você tá me pedindo em casamento? Estou. Ed. E ele? E ele? Saiu, Michele! Saiu! Ligaram pro Ed de Nova York. A fundação do Khan se interessou pela tese e vai financiar. Financiamento, trabalho. Saiu tudo de uma vez só, Michele. Tá vendo, né? Tudo acontece ao seu tempo. Não adianta a gente querer atropelar a vida. Ela acontece como tem que acontecer. Eu não nasci mesmo pra esperar, Michele. Eu sou do tipo que faz acontecer. Mas eu confesso que eu tava quase perdendo a paciência. Pois é, mas por esse passo você estava... Você estava quase perdendo o seu noivo, viu? Ai, sorry. Eu não quero invadir a sua privacidade. Mas eu ando muito preocupada com essa sua tendência de querer controlar tudo. Não dá. Olha, o Ed me parece muito pacífico. Mas não é do tipo de suportar que ele coloque em rédeas. No fundo, no fundo, ele deve gostar, não? Pra ter gostado de mim... É, claro. Enquanto cada um morar na sua casa, as coisas andam de um jeito. Mas debaixo do mesmo tecto, fica bem mais difícil conviver com as diferenças. Perdoe mais uma vez. Eu não quero ser desagradável com você. O que é que eu vou fazer? Acontece que eu gosto muito de você. E quero que você seja muito feliz. Mas eu sou muito feliz. Eu vou ser mais feliz ainda. Ótimo. Mas, nesse caso, pra quando é que está marcado o casamento? Máximo pra daqui a três meses. Michele, será que o Tony já vai ter chegado? Não sei. Olha, não sei. Eu estou até muito preocupada com o Tony. É, ele ficou de voltar a semana passada. Ficou lá e não deu mais notícia. 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 Ficou lá e não deu mais notícia.